e aí gente boa tudo bom com vocês então vamos estudar mais um texto aqui e eu tô fazendo uma série de vídeos aonde eu estou mostrando essa berração que é a doutrina preterista infelizmente existe muitas pessoas que têm uma sede um fanatismo pela sua fé e como que eu sei que a pessoa é fanática ela é xiita pela fé quando ela começa a desrespeitar a outra pessoa ela não suporta ver que uma outra pessoa ela está é confrontando ela e isso faz com que isso se torne um orgulho porque o confronto ele faz parte do cristianismo você tem que pôr a sua fé em prova agora o problema é quando a pessoa ela estuda a bíblia não para se edificar mas ela estuda a bíblia para poder ficar refutando os outros e infelizmente isso acontece muito no meio calvinista da jovinista e também dos preteristas então tanto os testemunhos de Jeová quanto os calvinistas quanto os preteristas eles têm esse problema de amarem a doutrina mais do que o irmão e essa é a grande questão sempre você vai ver uma ofensa sempre você vai ver ali né um desprezo para com a opinião alheia e não é por aí que a gente é consegue chegar a um denominador comum e eu quero ler com vocês aqui é um texto que está no no site né da doutrina preterista e olha o que eles entendem a respeito da vinda de jesus com relação à vida de joão olha só pedro diante do exposto no mínimo assustado procurou saber a respeito de joão o discípulo a quem o senhor amava sobre como seria a sua morte então o senhor faz uma revelação bombástica nossa revelação bombástica caramba sempre com essas palavras de efeito né nossa então ele descreveu com uma maestria enorme então houve uma maravilhosa revelação né então sempre com essa com esse tom né de de querer mostrar fazer uma pompa naquilo dali para é dar um valor a uma coisa que não existe então vamos ver essa revelação bombástica né que tem contrariado muitos futuristas eu aqui amilenistas eu não e dispensacionalistas também não tá disse-lhe jesus se eu quero que ele fique até que eu venha que te importa a ti segue-me tu o texto é claro aí é a palavra dele o texto é claro o senhor disse que joão morreria não morreria antes da sua vinda na consumação do século o texto está claro isso aí está está dizendo tá claro vamos ver se eu quero que ele que é ele fica até que eu que eu venha que te importa a ti uma pergunta que Jesus está fazendo fazendo Jesus não está afirmando ele não está dizendo ó eu quero que ele fique até que eu venha não está dizendo isso ele está fazendo uma pergunta mas vamos continuar essa pergunta que jesus faz eles tomam como afirmação certo o senhor disse que joão não morreria antes da sua vinda na consumação do século ele fez uma pergunta eles já estão tomando essa pergunta como se fosse algo já é concretizado muito bem o texto prossegue isso é tão claro que o verso 23 repete a declaração pois a sensação que entre os discípulos foi que o senhor tinha dito que joão não morreria nunca de uma certa forma eles pensaram isso mesmo tá então o senhor os corrigem não lhes disse que joão joão não morreria mas mas né se eu quero que ele fique até que eu venha que te importa a ti aí ele vai perguntar e agora futuristas amelenistas dispensacionalistas joão o discípulo amado teria ficado vivo na segunda vinda do senhor jesus ou não esse texto é bastante intrigante não é se você responder que não você terá que dar conta de joão ainda vivo se você responder que sim terá que largar ligeiramente a sua tese literarista de escatologia temos portanto dois caminhos o da tola rebeldia ou do contentamento submisso então vamos vamos ver só o seguinte jesus não está afirmando que o apóstolo joão ele iria viver até a vinda de jesus observe o seguinte se eu quero que ele fique até que eu venha até que eu volte que te importa então os discípulos acharam que ele nunca mais morreria porque porque ele eles atrelaram a vinda de jesus com a morte do apóstolo joão aí falou não não é isso né é eu não estou dizendo que ele não vai morrer pelo contrário mas se eu quiser que ele viva né até que eu venha né se eu quiser que ele fique ficar é viver até que eu venha o que te importa né ou seja a a vida e a morte está atrelada à vinda dele e jesus mais uma vez não está afirmando ele está perguntando esse texto você pode ver ele aqui no seu contexto olha só no versículo é 20 diz assim e pedro voltando se viu que o seguia aquele discípulo a quem jesus amava e que nasceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera senhor quem é que há de te trair vendo pedro a este disse a jesus senhor e deixe que será disse-lhe jesus se eu quero que ele fique até que eu venha que te importa a ti segue-me tu divulgou-se pois então ou melhor dizendo divulgou-se pois entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer tá então você percebe que a vinda dele está totalmente ligado à morte dele tá porque eles não esperavam que jesus iria voltar ali naquele momento jesus porém não lhe disse que não morreria mais se eu quero que ele fique até que eu venha que te importa a ti correto uma coisa interessante que se deve se entender e essa é uma prova histórica de que esse texto ele não está se referindo a um uma vida que só iria morrer após a suposta vinda de jesus de anos 70 é que o livro de apocalipse foi escrito pelo apóstolo joão na ilha de pátimos você já sabe disso né no final do ano 90 todos os documentos históricos apontam para a prisão do apóstolo joão no reinado de domiciano domiciano também conhecido como tirano ele ficou como imperador de roma do ano 81 depois de cristo até 96 depois de cristo então uns 15 anos aí ele ficou como imperador logo depois que ele morreu o apóstolo joão saiu já velho do exílio e nesse momento em que ele estava ali exilado na ilha de pátimos foi o que ele escreveu o livro do apocalipse e o livro do apocalipse narra a vinda de jesus o livro do apocalipse ele narra a breve volta de jesus então o apóstolo joão não poderia ter vivido ou melhor dizendo ter assistido a vinda de jesus no ano 70 porque o seu próprio livro que narra a vinda de jesus foi escrito no ano 90 no final do ano 90 isso todos os documentos históricos comprovam isso o que você vai ver de alguns preteristas ao tentarem afirmar que o apóstolo joão escreveu o seu livro do apocalipse no ano 65 são algumas narrativas inventadas mas quando você vai pegar os documentos que comprovam todos eles narram que o livro do apocalipse foi escrito no ano 90 então se joão narra no apocalipse a vinda de jesus no ano 90 então não pode ter sido no ano 70 que é o que eles dizem que ele ficou ali presenciando a vinda de jesus até porque o que é presenciar a vinda de jesus se na vinda de jesus se há o arrebatamento se há a ressurreição dos mortos então todos que morreram iriam presenciar a vinda de jesus e não somente joão não somente joão iria presenciar a vinda de jesus mas iria presenciar joão todos os apóstolos todos os pais dos nossos antepassados eles iriam também presenciar não seria apenas algo para o apóstolo joão o joão iria viver ali vendo a vinda de jesus e outros iriam ressuscitar no ano 70 e também não há lógica ele falar aquilo só para joão uma vez que na vinda dele todos iriam ressuscitar no ano 70 todos iriam ver não tem porque especificar apenas um é aquela mesma coisa de mateus no capítulo 16 quando ele vai falar ali que apenas alguns que estão aqui iriam ver jesus no reino ah se há alguns que estão ali então não serão todos os discípulos que vão ver vão ser só alguns dos discípulos ué mas se jesus vem e eles ressuscitam então eles também teriam que ver não é o que que houve jesus veio e alguns não foram ressuscitados para poder ver a vinda dele né então fica complicado aí essa questão da vinda de jesus e alguns vêm e outros que teriam que ver também porque a vinda de jesus também está atrelada à ressurreição eles não vêm né então é uma doutrina perigosíssima né uma doutrina de meneu e fileto que já não crê mais na ressurreição porque a ressurreição já aconteceu não crê mais na vida de jesus porque a vinda de jesus já aconteceu né então é bem complicado essa essa doutrina aí e nós vamos estudar mais textos tá vamos fazer vídeos assim curtinhos para estudar texto por texto e aprendemos um pouco aí como também né a guardar a nossa fé por meio da verdade amém queridos então é isso né fique com essa palavra em nome de jesus tchau